Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu tô um pouco melhorzinha, tá? Ai, tive até que cortar o meu cabelo, gente, de tanta... tanta fadiga, sabe? De não poder cuidar do cabelo. Gente, fui no mercado com a minha filha agora. Tá vendo essa caixa de compra aqui? Ó, comprei quase nada. Quase 200 reais. Pode pôr 200, então. Quer ver? Cadê a... 2 reais pra fazer 1 minuto. Gente, quase nada de compra, gente, do céu. 178 reais e 38 centavos. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra mostrar. Ó, não sei se você está vendo aí. que você está vendo. Nossa, seria tão bom se eu coubesse ali pra aquele homem me levar. Pior. Você acha que eu ia deixar você ir na rabeira de outro homem? Lorena, você está doido? Não, com você. Ah, gente, desculpa aí. Então, gente, é... Nós estamos parados aqui descansando, gente, porque pensa numa dor nas pernas que dá vindo marcado a pé. Você vai pagar pra levar... Patrocínio, gente. Você vai pagar pra levar em casa o valor que eles cobram. Pra levar em casa, dá pra comprar um pacote de arroz? Tá feio pra todo mundo, gente. Nossa, Deus. Tá muito caras as coisas. Muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Não é fácil, não. Ainda que eu peguei só uma caixa de leite pra Lorena. Eu nem... Eu falei, eu nem vou comprar uma caixa de leite. Porque tem cartão de crédito pra pagar. Eu tive que entrar no cartão de crédito nesse mês. Aí, o que a gente tem que fazer? Você tem que... Pagar primeiro, né? Os cartões de crédito, liberar. Pra poder... Continuar a vida. Mas... Não tá fácil, não, gente. Pra todo mundo, viu? Eu vejo todo mundo reclamando. E a gente... Até pra comprar é difícil, né, gente? Misericórdia pra ir no mercado. Aí, você vê... Olha o tamanho da caixa, gente. E eu que tô levando, né, Lô? Aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu vou levando, mas quando começa a doer, eu paro, eu sento no meio fio. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu peguei uma água errada. Eu peguei a com gás, gente. Da tampinha vermelha. Eu vou alertar pra todos. Pra quem não gosta de água com gás, não compra da tampa vermelha. Vocês vão se arrepender. Falta de vigilância, Lorena, que eu já avisei várias vezes. Eu tô acostumada a comprar a água sem gás, que é da tampinha azul, né? Aí, tipo assim, eu achei diferenciada, que é mais dura pra pegar quando você bebe. Porque tem algumas sem gás, que ela é meio molenga. Daí fica meio... Olha lá, que lindo. Olha lá, gente. Mostra, 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 mostra. Olha, peguei. Olha lá, que carrão. Que jipão. Sei lá o que é aquilo, olha. Uhul. Que legal. É da Copel. É daquela turma que passa nervo na gente. Eu vou tampar a marca, tá? Eu gosto muito da turma da Copel, não, gente. Desculpa em falar. Da tampa vermelha. Eles são muito brutos, sabe? Quando eles vêm lá pra cortar a energia. Verdade, esses dias eles tiram meu pai. É, tem uns caras brutos, sabe? Uns caras nervosos, que, sabe? Nossa, muito mal educados eles. Não é todos não, tá? Os que vêm pra desligar são bem mal educados. Os que vêm pra ligar vêm dando risada, né? Porque sabe que pagou, né? Mas, olha onde chega o ser humano. Gente, o Brasil tá muito difícil pra viver, viu? Não sei se lá fora do mundo tá bom, mas o Brasil tá... Se você não fechar a mão mesmo, fechar quase não comer, você tem aí uma sobrevivência e não pagar aluguel. No nosso caso, que nós não tá em casa, tá morando na casa dos outros ainda, tá muito difícil, porque nós temos que construir o ônibus, né? Então, a gente tem que fechar mesmo, sabe, a mão assim? Quase passar fome. Mas, tem que comprar, né? Porque tem criança, né? Mas, gente, nós deu uma parada aqui, e botar essa área pra poder descansar, gente. Ó, os banquinhos gostosinhos. Não dá nem vontade de sair daqui. Aí, nessas horas, eu choro por causa do meu gol. Que era o gol que ajudava nós nisso daí. Aí, tivemos que vender o gol, moto. E é, tá sem carro, só nos pé dois. A minha junta do pé dói toda hora. Sabe? Por isso que eu peço piques aí, gente, pro povo me ajudar. Porque eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais. Entendeu? Eu nem força pra cantar esses dias eu tenho, mas eu vou voltar a cantar, tá, gente? Na hora que a minha voz melhorar, porque agora a minha voz deu de ficar rouca e não tá querendo sarar mais. Já tomei um monte de remédio. Já tacou meu estômago. Eu tive que tomar remédio pro estômago. Tive um surdo de depressão, meu céu. E tive que cortar meu cabelo, porque até meu cabelo irritou eu. Sabe? Porque eu não tinha as condições pra tratar do cabelo. E... Você cortou o cabelo? Cortei. Eu mesma cortei, gente. Sabe? Eu fiquei tão angustiada, a gente casa tão angustiada. Gente, ela não contou pra mim, mãe. Contei não. Agora que ela tá vendo. Mãe... Que eu tive que cortar o cabelo. Mãe, você tá tudo torto. Tá tudo torto no meu cabelo. Piquei tudo, sabe? Gente, uma ponta tá assim... Tanto tá nervosa que eu tava. E eu tenho síndrome do pânico, aí me deu um negócio ruim, sabe? E eu não podia ver aquele cabelão parecendo aquela palha. E não tinha um condicionador pra me passar, não tinha um shampoo pra me lavar. Porque eu falei, vou meter a tesoura. Gente, quando eu tô cozinhando no meio do pânico, sabe o que eu faço? Pra arrucar meu cabelo? Eu pego aqui nessa ralancinha e vou enrolando meu dedo e faço assim, ó. Pá! É, mas não pode. Não pode não, filho. Fazer isso não. Então, gente, essas coisas, sabe? E essa menina ficou desse jeito depois que houve lá a... a denúncia do ônibus, sabe? Aí não pode ficar ficando a perderes, mas não adianta, aí eles falam, né? E ela ficou bem diferente, bem diferente mesmo. E... Eu falo pra ela, porque eu marco a psicóloga pra ela não tá querendo comer, então eu tenho que respeitar também, né, gente? Porque quando ela tá com os probleminhas dela, eu peço pra ela contar pra mim, né? Tô levando ela no médico, né, Lu? Fazendo os examezinhos dela. O único que eu desabarro... As únicas pessoas que eu desabarro é o meu pai e a minha mãe. Tô levando ela no médico e... Tem três exames. Eu pensei que esse mês eu ia poder fazer o exame dela, você acredita? Trezentos reais. Não vou poder, não. Não vou poder. Tá marcado lá pra fazer. Eu não vou poder fazer. Porque... Não é... Meu Deus, eu não sei. Eu não sei como que disparou as coisas desse jeito, gente. Eu tô até sem palavras, sabe? Eu tô pedindo força pra Deus, sabe? Pedindo força pra Deus pra mim não desanimar. A única coisa que eu faço aí pras pessoas é não desanimar, né? Quando eu tá indo, tá na... E eu continuo pedindo, gente. Não desanima, não. Eu não vou desanimar, não. Peço a Deus que eu não deixo desanimar a gente. Às vezes a gente perde a paciência, né? E a gente quer o bem dos filhos da gente, sabe? A gente quer a casca da gente. A gente quer o conforto da gente. A gente quer guardar a roupa tudo organizado. A gente quer ter o canto da gente, né? E às vezes as condições financeiras tá muito... A crise tá muito alta, gente. O salário não aumenta, mas as coisas aumentam tudo. Aí você fica nessa, né? Mas vamos lá. Eu vou dar mais uma pegada aqui, gente. Eu e a Lorena e chegar em casa, porque daqui a pouco já é hora de ir pra escola, né? Ela... Tem que estudar, né, fia? Eu não vou na escola hoje, não. Ela tá falando que não vai na escola, porque... E ela tem baixa imunidade. Toma remédio, toma, toma. E nessa fase de puberdade, nessa fase de... Pompinha, filma ela, mãe! Meu Deus, é muita coisa, sabe? Filma uma pompinha! Mas a gente vai ter fé, a gente vai conseguir aí, sabe? Sobreviver. Eu quero que filma uma pompinha, mãe. Eu quero que filma uma pompinha. Ela vai ficar famosa. A gente vai sobreviver aí a esses perrengues que a gente tá passando. Fé e graça. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? Onde eu passei? Passar a pompinha! Calma, Lorena. Não sei onde ela tá lá. Bichinha nem dá pra ver. Voou. Pompinha, você é muito brilhante. Ai, gente, eu tô tão estressada. Que misericórdia. Só graça de Deus pra poder me acalmar. Então, gente, se vocês puderem me ajudar com o Pix, pelo menos pra mim fazer meus guarda-roupa lá dentro do ônibus, tá? E arrumar a mecânica dele, gente. Ai, quando o Marco recebe é a mesma coisa. Sai pagando os cartões de crédito e os dinheiro que pegou emprestado. Vai no mercado, compra alguma coisa, acabou o dinheiro. Gente, se alguém puder me ajudar com o Pix, gente, pelo amor de Deus, algum servo de Deus, sabe? A mãe de Deus, os anjos aí que se importam com essas coisas, com o dono da caridade. Deposita aí pelo menos uns 500 reais pra me ajudar. Já tá bom, já. Pra mim, o que resolveria no momento é... É claro que isso é só a misericórdia de Deus, né? Pra acontecer é só uma força divina aí, né? Pra acontecer uma benção dessa, grande assim, é só uma coisa de Deus, né? pra salvar as minhas dívidas. Hoje, sabe quanto que eu preciso? 20 mil reais. 20 mil. Pra salvar todas. Mas, assim, pra não ficar sem comer e cobrir nos créditos, né? Cartão? Pra mim, acho que mil reais daria. Mil reais. mas, gente, não é feio pedir não, tá? Não é feio pedir não, ajuda não. Feio é roubar. Feio é roubar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Fazer as coisas erradas, né? Mas eu não tô roubando. Eu tô perdida por isso. Eu tô perdida por isso. Eu tô perdida por isso, né? Eu tô perdida por isso. Meu Deus, gente. Eu tô perdida por isso, meu Deus, gente.